olá pessoal é pipiur aqui de volta, hoje vim falar aqui do último item introduzido na caixa de shop um item bastante interessante vai mudar completamente o jogo e que é vamos aqui mostrar a tab de currency vocês agora podem comprar uma tab de currency custa 70 tokens basta vir aqui a shop podem vir aqui account features ou então adições novas tem aqui com o reset setup custa 75 tokens 75 tokens se um pack vocês virem aqui 100 pontos custam 10 dólares portanto 75 custam 7 dólares e meio podem comprar já ou então esperar por uma promoção é óbvio que isto provavelmente vai nas promoções deve ser para os 50 pontos compram aqui e depois fica desbloqueia aqui na vossa conta é então uma tab premium e passam a ver agora três tipos de tabs que podem comprar, podem comprar as tabs standard, são tabs completamente normais sem nenhuma propriedade, depois as premium são tab que vocês podem mudar aqui a cor como agora com a nova edição da ascenda, podem pôr aqui preço, podem pôr aqui um título para vender e pôr itens aqui à venda neste caso por exemplo eu tenho esta tab como uma tab com um preço exato e a um caos todos os itens que eu puser aqui são automaticamente vendidos, vão automaticamente para os sites de venda de trading e basta colocar aqui eles ficam todos colocados com o preço do mercado portanto é brutal e agora passamos então a ter estes novos tabs de currency que vão até 5000 eu vou pôr aqui vai ser o meu banco e agora reparem uma coisa que eu acho negativa é eles têm um slot para cada uma da currency, vocês não podem pôr aqui, por exemplo no meu caso podia querer guardar muitas transmutations, só tem aqui um slot para transmutations com cap de 5000 que é bastante elevado, mesmo assim por cada correcita que vocês comprarem só vão ter um slot de 5000 para cada uma 5000 exalted não faz muito sentido mas por exemplo 5000 transmutations já faria era melhor se vocês pudessem escolher o que é que cada correcita que pôria nos slots não é assim é um para cada mas pronto é o que temos mesmo assim é uma grande adição 75 pontos e agora vou mostrar o que é que acontece eu tenho aqui por exemplo deixem-me ver reparem aqui que eu tenho muitas tabs de currency, estou cheio de tabs de currency isto vai fazer bem me libertar aqui todas estas tabs por exemplo eu tenho aqui uma tab só de caos e o que eu posso fazer agora é bem aqui isto vai ser uma grande adição com o preço, por o preço de uma taba vocês vão libertar muitas muitas tabs eu vou arrumar isto e já vos mostro aqui qual foi o resultado final ok pessoal depois vai meia hora a limpar os meus tabs, ainda tenho algumas para limpar mas podem ver que realmente fica assim eu reparei aqui no pormenor também tem aqui as shards portanto podem realmente funcionar como uma drop tab é só pôr aqui e eles assim que chegarem ao cabo eles fazem auto complete e passam logo para a tab certa portanto isto está muito bem desenhado realmente compensa muito vocês podem ver aqui que eu tinha estas tabs todas de currency e agora estão todas vazias reparem aqui portanto aqui já cheguei ao cabo não consigo pôr mais mas basicamente o que eu tinha aqui em cerca de 10 tabs está agora aqui tudo gordadinho muito fácil de usar já sabem pessoal se gostaram deste vídeo não se esqueçam de dar o vosso like e até a próxima e grande abraço